YouTube, vamos falar sobre a minha coisa favorita de todos os tempos de se falar. É hora da gente falar mais um pouquinho sobre The Last of Us 2. Se você me segue no Twitter ou, sei lá, às vezes Instagram, eu não sei, me sigam nesses lugares, inclusive, vocês podem ter visto de alguma postagem minha onde eu comento que eu não tenho nenhum interesse em deixar minhas opiniões sobre The Last of Us 2 explícitas, no sentido de fazer um vídeo diretamente sobre esse jogo. Mas eu também acho The Last of Us 2 um dos jogos mais interessantes de todos os tempos. Não por causa do jogo em si, nada a ver com o jogo em si, mas sim tudo ao redor dele. As discussões que ele levantou sobre crítica objetiva, a discussão que ele levantou sobre game design, level design em geral e design de narrativa, sobre falta de opções e jogos, sobre pandering, guerra cultural, tudo isso. Esse jogo teve um impacto cultural na ideia de jogos muito profunda e eu acho interessante observar esse lado. Por isso que The Last of Us foi mencionado papo de tipo umas 10 vezes nesse canal até agora. E ao mesmo tempo nunca teve e nunca vai ter um vídeo sobre The Last of Us. Mas teve um certo assunto que foi muito discutido antes de The Last of Us 2 sair que voltou na minha cabeça essa semana e eu queria falar um pouco sobre. Que é, Last of Us 2 começou sendo vendido como um jogo que não é divertido. A intenção dos desenvolvedores não é ser divertido. O objetivo é te deixar preso na história e no gameplay. Mas diversão não é a intenção. E isso levantou algumas discussões entre aspas até hoje em dia. Enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo eu encontrei alguns artigos falando sobre como The Last of Us não é uma experiência divertida e isso é ótimo. O jogo não tá aqui pra te passar uma sensação positiva, mas sim uma sensação de desconforto. E eu acho o fato disso ser uma discussão no mínimo interessante. No caso, ser algo necessário pra se declarar. Porque parece que tanto os desenvolvedores de The Last of Us quanto a galera que escreve esses artigos, intencionalmente ou não, eu diria que não intencionalmente, dá a entender que jogos são só divertidos. São uma diversão. São algo pra você curtir e passar o seu tempo. Basicamente, vê jogos que nem seu pai vê jogos. É um brinquedo, não uma forma de arte. Isso daqui é fora da curva, é diferente. Aí vem a pergunta do título desse vídeo. Jogos precisam ser divertidos? Óbvio que não. Se você jogou mais que tipo 6, você meio que sabe disso. Você acha que alguém se divertiu jogando Silent Hill? I Have No Mouth and I Must Scream não é um jogo divertido. Não é pra ser, nunca foi a intenção. Então essa visão de que jogos são feitos pra serem divertidos está errada. Porque esse nunca foi o caso. Isso até em franquias mainstream, como eu falei, Silent Hill. Em geral, jogos de terror não são divertidos, eles não são muito pra ser. Você engaja com eles de uma forma um pouco diferente. A única questão é que nunca vi usarem a ideia de que o jogo não é feito pra ser divertido como um selling point. Como uma maneira de vender o seu jogo, de chamar a atenção pro seu jogo. E quanto mais eu penso nisso, mais faz sentido. Porque isso não é algo que você pensa muito. Porque sim, é bem comum você só associar videogame com diversão, mesmo que não seja exatamente isso. É tipo você associar filme com diversão. O filme precisa ser divertido pra você assistir ele? Não. Mas ainda assim, numa visão nojentamente ruim, é o que muita gente acha que você vai fazer quando você vai ver um filme. É entretenimento, não é arte, entre aspas. Você não tá indo apreciar um trabalho de arte. Você tá indo no cinema pra gastar 80 reais na porra da pipoca e ver Capitão de Ferro 15 com participação especial do dupe de X-Men. Eu não tô falando mal de diversão ou de entretenimento nesse vídeo, longe disso. Mas eu acho realmente interessante, como é verdade. É fácil você resumir um tipo de arte inteiro a só é divertido. O que me fez pensar ainda mais a respeito. Jogos são uma forma de arte bem única porque eles contêm essa coisa chamada interatividade. Você não tá só vendo a obra de arte. Você está diretamente engajando com ela. Você não tá vendo o seu personagem se movendo, você está movendo ele. Com isso, jogos têm mecânicas. Assim como jogos que não são eletrônicos. Essas mecânicas geralmente são feitas pro seu personagem poder fazer certas coisas durante as sessões de gameplay. Porque nós, eventualmente, separamos histórias de jogos entre a parte da história e a parte do gameplay e muitas vezes eles não interagem tão diretamente assim. Você joga um jogo de tiro em terceira pessoa e depois você vê uma cutscene. E aí que entra um ponto engraçado de Last of Us 2. O jogo é divertido, pelo menos no sentido de é um jogo de tiro em terceira pessoa com elementos de stealth que é bem feito o suficiente. Você consegue mudar a sua dificuldade. O level design é no mínimo competente. As animações são fantásticas e especialmente as animações de corpo a corpo são bem satisfatórias de ver. Mesmo sendo violento e brutal, é satisfatório de ver. O jogo tem variedade, o jogo tem momentos um pouquinho mais leves. A história é dark e feita pra você se sentir na merda. Sim. Mas as mecânicas não. As mecânicas são feitas pra ser divertido. Ou se não feito pra isso, acabou se divertindo alguém. Porque não é nada tão diferente assim. Eu não sou muito fã do gameplay de Last of Us, eu admito. Mas tem muita gente que se diverte muito com esse gameplay. Então tipo, o jogo é divertido, pelo menos pra algumas pessoas. O que me leva a Spec Ops The Line. Spec Ops The Line é um jogo que tem uma das melhores histórias que eu já experienciei em um videogame. E uma das mais darks também. Ela é pesada, ela é desesperançosa. Ela comenta sobre jogos de certa maneira, indireta, e sobre violência em geral. Mas mais do que isso, ela é bem política e lida muito com temas ao redor de intervencionismo de Estados Unidos e saúde mental de soldados. É muito bom. É uma história fantástica e eu não quero dar nenhum spoiler dela, pra caso você nunca tenha visto. Eu recomendo essa história pra todo mundo, especialmente quem curte essas histórias mais darks. E aí o gameplay é uma merda. Tá, uma merda é tipo muito forte, só que ele é genérico. Genérico num nível muito mais exagerado do que o de The Last of Us, que só segue o padrão de ser um third-person shooter. Nesse caso, ele só não é divertido. O gameplay desse jogo não é divertido. Você tá andando pra frente matando centenas de milhares de pessoas. Não tem variedade, não tem nada que deixe mecanicamente interessante. É só um jogo de tiro em terceira pessoa lançado nos anos de 2010. Nós tivemos infinitos jogos assim, eu acho. Mas se você quiser, você pode argumentar que essa era de tensão. Ele é só mais um jogo no meio de vários. E é um jogo que indiretamente comenta sobre isso. Quase todo outro jogo de guerra, você só pega sua arma, vai lá e mata um bando de pessoas e se diverte com isso, enfim. E a história é um filme de ação. Nesse caso, a história aos poucos vai basicamente virando uma história de terror. Só que é necessário te prender na ideia de isso é um jogo normal. Isso é uma história normal. Então o jogo é o mais genérico possível. Eu digo genérico de forma pejorativa mesmo. Ele não faz nada de novo porque a ideia é que seu gameplay não faça nada de novo. A novidade, entre aspas, está na história. Eu entendo, mas mecanicamente eu acho que ele fracassou não na sua ideia, mas na ideia de ser um jogo. O que volta à pergunta, jogos têm que ser divertidos? Não. Mas como gameplay e história são separados o suficiente, se seu gameplay não for divertido, parece que ele fracassou em alguma coisa ao mesmo tempo que não porque essa era a intenção. É um jogo chato de jogar, mas parece que essa é a ideia. É um jogo que não tem nada de novo e essa é a ideia, eu acho. Viu? Esse assunto é um bocado mais complicado do que parece. Se seu jogo tem algum foco em mecânica e na ideia de matar inimigos, a ideia de que ele é um jogo é bem importante, especialmente quando ele está separado de sua narrativa. Então se seu jogo tem uma história boa e dark, mas você só está engajado com o gameplay por causa dessa história boa e dark, aí tem algum rolê aí, né? E ainda assim eu amo Spec Ops The Line, é um jogo que realmente me marcou. E é um jogo que se justifica como um jogo mesmo com sua história. Mas aí por fim eu pensei em Hotline Miami, jogo que eu já falei muito aqui e meu jogo favorito. Ele é extremamente divertido e ele também é extremamente dark e está criticando você por estar se divertindo de certa maneira. Não criticando, mas levantando questionamentos e contando uma história realmente pesada e com temas pesados e que é feita pra te deixar muito desconfortável em vários pontos. E ainda assim o jogo só é muito divertido e mesmo depois de você zerar você provavelmente quer voltar a jogar ele. Tem várias técnicas no jogo em si pra misturar essas duas ideias. Não é uma história divertida, é uma história que você está seguindo porque você está preso nela. Mais ou menos da maneira que o diretor de Last of Us 2 sugeriu que o jogo deveria ser. Ao mesmo tempo, como o seu gameplay é focado em mecânica, no sentido de ele ter um gameplay, eles se esforçaram pra fazer o gameplay ser divertido. O 2 é um pouquinho frustrante caso do level design, falei isso até nos meus vídeos longaços de Hotline Miami, mas a intenção claramente ainda está aí, é um jogo divertido com uma história que não é divertida. E o gameplay ser divertido conversa com a falta de diversão da história. Talvez por isso seja um jogo tão único, mas não exatamente, porque isso não é tão incomum. É só interessante. Enfim, o que vocês acham de tudo isso que eu falei? Esse vídeo é um pouquinho filosófico demais, eu sei, mas é um assunto que realmente eu estava pensando bastante. Jogos não precisam ser divertidos, mas não só geralmente eles são, geralmente é ideia. Como mesmo que você clame que ele não é divertido, ele possivelmente é divertido, porque ele ainda é um jogo. O gameplay dele tem que engajar de alguma maneira, e se não for uma coisa completamente diferente, provavelmente está engajando porque você está se divertindo. Porque jogar ele é prazeroso de alguma forma. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até!